O prefeito JHC, ele não tem um projeto de povo e nem de cidade, ele tem um projeto de poder. Olha, ele quer se reeleger prefeito, ele quer se eleger governador, ele quer se eleger presidente da república, presidente da ONU, ele quer eleger a mãe vereadora, ele quer eleger o irmão deputado federal, é isso. É um projeto de poder e ele está bem, ele está muito bem, quem está mal é o povo. No que depender de mim, a partir do dia 1º de janeiro, ele vai cuidar do Instagram dele, ele vai cuidar das rádios dele, das empresas dele, para a gente cuidar do nosso povo.